Senhor, Senhor Nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra! Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o Teu nome como fortaleza, por causa dos Teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança, quando contemplo os Teus céus, obra dos Teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Pergunto, o que é o homem? Para que com ele te importes? E o filho do homem? Para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor, do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar, as obras das Tuas mãos. Sob os Seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor Nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra! Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo, mensagem tirada diretamente da Bíblia. Salmo 8